Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem graças a Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje pessoal, eu vou estar aí na minha lida né, olhando o gado e hoje pelo jeito tem coisa para fazer estou aqui com as vacas reunidas em um rodeio aqui e vou ter que pegar uma vaca aí, laçar e fazer um procedimento nela então se você gosta desse tipo de conteúdo, é novo aqui no canal, então já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação na opção todas para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? e se gostar, já deixa aquele like aí para me ajudar, tá bom pessoal? Então a gente já vai para uma vinheta, já que eu volto com o vídeo aí para vocês Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Muito bem pessoal, cheguei aqui nesse lotinho de vacas, reuni elas aqui nesse canto e percebi que, deixa eu mostrar ali, essa vaca, essa vaca aqui ó, ela, pelo jeito ela abortou Ela tá afastando ali ó, essa vaca aqui ó, ela abortou, não sei por qual razão e agora ela Ela não conseguiu limpar, um pedaço da placenta tá ali pendurada ó, vamos ver se dá para ver Olha lá ó Então Aí ó, essa vaca aí ó Essa vaca aí Então agora pessoal, eu vou ter que pegar ela E vou ter que tirar aquele pedaço de placenta lá ó, pendurada ó, vou ter que tirar Por quê? Porque como tá exposto para o lado de fora lá ó Então já as bactérias começam a comer né, já começa a ter bactéria lá E se eu não, ela não conseguiu jogar, limpar, tirar para fora Então eu preciso agora tirar né, para as bactérias não entrar para dentro dela Porque senão dá uma infecção geral nela e ela acaba morrendo né Ali tem duas opções pessoal, ou eu aplico um medicamento aí, placentina Para ativar as contrações de parto nela Para ela forçar a tirar aquele resto de placenta Ou então eu pego ela e tiro manualmente Né, então como eu não quero aplicar um remédio Para forçar ela a ter contração Eu prefiro tirar manualmente que ela vai sentir menos né Ela não vai sentir dor Então eu vou fazer isso aí agora E só que é assim pessoal É, se você tá esperando assim uma, uma bela laçada Eu já digo logo que não vai ter assim aquela bela laçada Antigamente eu achava até bonito sabe, sair correndo E jogar o laço e pegar o animal Para mim isso era a coisa mais linda do mundo Com os anos de experiência trabalhando aqui na Lida Então a gente vai aprendendo que Isso pode até ser bonito Mas é muito perigoso E não é certo se fazer né Inclusive Aqui na fazenda as pastagens tem muito buraco de tatu Tem moita de capim grande Tem, tem toco né E as vezes o cavalo não vê Você tá correndo, pisa num buraco de tatu É queda na certa As vezes um toco né E já aconteceu do cavalo cair comigo Várias vezes E até o meu, eu tenho o nariz O meu nariz é quebrado Porque o cavalo caiu comigo E eu meti a cara no chão né Então é muito perigoso Então a gente com o tempo a gente vai aprendendo Que é errado correr Igual um doido para laçar um bicho É certo pessoal Que tem hora que não tem jeito Tem hora que você se obriga né Mas eu aprendi que a gente deve fazer o rodeio no gado assim ó E aí com muita calma você chegar perto E jogar o laço e pegar Para você não ter que correr Tá bom? Então é isso que eu vou fazer hoje Beleza? Isso é para minha própria segurança Então vamos ver se eu consigo aí né É lavar para lá Vou ver se eu nem saio do lugar Aí Prontinho Viu só Isso é manter a segurança Deixa eu levar ela lá para frente E olha só Só deu laçar ela Ela já derrubou Ela já se limpou Não precisou nem derrubar ela Agora eu tenho que tirar o laço do pescoço dela Ela já derrubou fazer o serviço sozinho é complicado, viu vou esperar as vacas saí vou lá tirar a corda do pescoço dela levantou vou derrubá-lo de novo olha só pessoal, como eu estou sozinho eu preferi enrolar o laço no pé dessa arvinha aqui para eu poder conseguir derrubar ela daí porque no limpo ela caía e levantava caía e levantava aí aqui na arvinha ela parou e agora eu vou tirar a corda do pescoço dela deixa eu fazer ela se mexer aqui a corda está muito esticada espera aí vou tirar com a própria mão pronto está livre só levantar e partir ela está limpinha então sssssssssssssssshhh Vamos lá. Ela enrolou um monte de vez. Mais uma. Vamos lá. Agora não vai querer levantar mais? Vai. Levantou, né, fia? Vai junto com as outras. Tá limpinha. Aí, pronto. Olha aqui, pessoal, onde a vaca perdeu o resto da placenta. Eu não posso pegar com a mão. Vou tentar segurar aqui. Aqui estava para fora, né, que a gente viu. E esse aqui estava dentro dela. Então, as bactérias entram por aqui e vem, 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 vem e vai para dentro da vaca. Provavelmente, isso aqui já está meio contaminado já, ó. A gente tem que tirar, não pode deixar. Se deixar, a vaca acaba morrendo. E aí, pessoal, quando esse aqui está dentro da vaca, né, está lá dentro da vaca e só tem um pedacinho para fora, daí a gente arruma dois pauzinhos e vem enrolando assim, ó. Cadê? Cadê? Deixa eu enrolar aqui. Aí, ó, a gente segura lá e vem enrolando assim, ó. Enrolando, 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 enrolando e depois dá uma puxada. Enrola de novo e puxa. Vai enrolando assim até quebrar lá dentro isso aqui, ó. É assim a forma da gente tirar da vaca. E nunca pode põe a mão, que a gente não sabe se isso aqui está com doença, né, brucelose, por exemplo. Porque eu não sei qual é a razão que ela abortou. Pode ser brucelose. Eu não vi, não achei o feto, né, o bezerrinho. Beleza. Bora fazer o rodeio. Vamos reunir no canto aqui. Vem. Vem. Todo bezerrinho que eu já peguei, ele tem uma mancha amarela, a manchinha amarela e o picote na orelha. Todo bezerrinho que nasce aqui, eu tenho que aplicar vermífago, passar um produto no umbigo, picotar a orelha referente ao mês de nascimento e marcar na minha agenda. Aí eu marco o número da vaca. Pelo que eu vi, tem um novinho ali. Esse tá amarelo, mas é de fezes. Esse é novinho. Esse nasceu ontem, eu vi, na hora eu vi, mas ele tava molhadinho ainda. Não tinha mamado o colostro, aí eu deixei pra pegar ele hoje. Aí hoje já dá pra pegar ele pra fazer o procedimento. E aí eu reúno as vacas no canto da cerca pra poder pegar o bezerro sem correria. E aí E aí E aí E aí Você viu que eu peguei ele pertinho da cerca, ó. Agora eu vou fazer o procedimento pro lado de lá da cerca, pra minha segurança. Aí pessoal, esse amarelo na perna do bezerro é fezes, né. E aí o bezerrinho é uma feminha e já tem ovinho de mosca aqui, ó. Então se eu não fazer esse procedimento, quando for a tarde, esses ovinhos aqui já viram larva e já começa a comer o umbigo do bezerro. E nisso a mosca vem e bota mais, né. Agora eu aplico aí um bom vermífugo. Agora eu passo esse produto no umbigo. Esse produto é de uma coloração verde. Só que depois que seca ele fica amarelo. E quando a gente suja a mão, pode lavar com escova e sabão que não sai. É uns três dias pra sair. E mesmo quando ele tá no terceiro dia, se a gente colocar a mão na boca, ainda tá amargo. Vaca 87. Agora eu coloco aqui, ó, o cordão umbilical dentro do vidrinho. E segura aqui por uns 30 segundos. Por causa do iodo, né, aí dá uma queimadinha, né, no umbigo ali, pra desinfetar o umbigo tudo. Vai matar a larva se tiver. E também é repelente. E esse procedimento aqui, ó, evita uma série de doenças. E a gente só pode fazer depois que o bezerrinho já mamou o colostro. Aí, ó, no momento agora fica verde. Mas depois fica amarelo. Aí eu faço uma marquinha aqui atrás, pra eu poder ver de longe. Bom, já fiz o vermífago, já fiz o produto no umbigo. Agora eu preciso picotar de acordo com o mês de nascimento. Nós estamos no mês de janeiro. Então janeiro é a orelha esquerda. Na parte de baixo, aqui no canto, ó. Essa aqui é a orelha esquerda do bezerro. Aí começa aqui no canto janeiro. No meio fevereiro. E no canto aqui na ponta, março. Na parte de baixo. Janeiro, fevereiro e março. Na ponta, pro lado de cima, abril. No meio, maio. E no canto aqui, junho. E aí a gente vai pra orelha direita. Na parte de baixo, no canto, julho, mês 7. No meio aqui, ó. Agosto. E na ponta, do lado de baixo da orelha direita. Setembro. Na ponta, pro lado de cima, outubro. No meio, novembro. E no canto aqui, dezembro. Orelha direita. Canto superior da orelha direita. É dezembro. Então como nós estamos no mês de janeiro. Então o picote é na orelha esquerda. Aqui no cantinho, ó. Calma, 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 calma. Já eu solto você. Pera, 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 pera. Já eu te solto. Pera. Aí, ó. Pera. Fiz um picotinho ali, ó. Nem sangra. E é um picote que fica pra vida inteira. Pronto. Vai. 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 Uma bezerrinha fêmea. Oitenta e sete. E aí, pessoal. Nesse rodeio aqui, ó. As vacas permanecem aqui, enquanto eu estiver. Elas não saem daqui. A... Teve inscrito que me pediu... A Sidney, mostra direitinho. Explica direitinho lá. Como que é esse negócio do picote na orelha do bezerro. Que a pessoa pretende fazer lá na propriedade dele Então é esse picote Que eu acho que eu consegui explicar Direito E através desse picote aqui A gente consegue saber A idade do bezerro na hora que a gente vai desmamar ele Lá no curral Aí pelo picote a gente sabe quantos meses Que ele já tem Então aí facilita E pode ver A vaca Vamos ver essa vaca aqui tem picote na orelha direita A orelha direita Lá no canto Então ela é de julho Do mês de julho Essa daqui A orelha direita no meio em cima Então ela é de dezembro Essa daqui Eu não estou vendo o picote Eu não vi o picote ali As vezes tem hora que a pessoa Faz o picote tão pequeno E depois ele acaba o couro Fechando né Não dá pra ver Mas aí ó Uma vaca aí Já deve ter que Já deve ter uns oito Nove anos Ainda o picote Tá aí Fica pro resto da vida Na vaca Beleza E aí pessoal Eu procuro fazer o meu trabalho De forma a não judiar dos animais né Então quando eu pego um bezerro assim E passo a cerca E pra fazer esse procedimento Eu não estou judiando Na verdade eu estou fazendo um bem pra ele né Estou protegendo ele aí de doenças né De pegar bicheira E aí ficar pior depois né Então é É o cuidado que eu tenho Eu nunca abato Nunca judio Né Pode ver ó Os animais são calmos Existem sim algumas vacas violentas Bravas aí né Mesmo a gente com carinho Com jeito Mesmo assim Elas ainda São violentas por natureza E E quer pegar a gente De toda maneira né Mas na grande maioria Ó Aí Né fia Né Vaca Nellore Pessoal Ó Ó Olha só Quando que a gente consegue No meio do pasto Fazer carinho Numa vaca Nellore Assim né Aí E essa aqui ó Logo logo Ela Traz um filhotinho Aí É fia Muito bem Esse foi o vídeo de hoje Não teve mais nada aí De diferente pra mostrar pra vocês né Mas eu quero agradecer A cada um de vocês Que ficou comigo até o final do vídeo Muito obrigado Se você é novo aqui Ainda não é inscrito no canal E gosta desse tipo de conteúdo Aproveita então Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Da notificação Na opção todas Pra não perder nenhum vídeo novo Toda semana A gente tá trazendo vídeo novo aqui Pessoal Beleza? E se gostaram Deixa aquele like lá Pra me ajudar Se puder Compartilha também aí Com os seus amigos Isso vai estar me ajudando bastante Beleza? Deus abençoe a cada um Pela companhia Um abraço a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu pessoal E até o próximo vídeo